A Câmara Aberta A Câmara Aberta A ideia que surgiu, os objetivos que o emprego inclusivo oferece para os nossos amigos telespectadores e para quem está acompanhando a programação, até porque houve a presença aqui no dia 30, na Câmara de Vereadores, a tarde, o encontro sobre a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Por isso, nós convidamos a professora. Prazer interno na programação. Boa noite. Prazer, boa noite. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. A senhora é psicóloga e professora na Univale. Sim, sou professora do curso de psicologia. Há muito tempo já, professora? Já, vai há 14 anos. 14 anos? Isso. Então, começou quase que junto com a Univale. Quase. Não, não. Professora, o emprego inclusivo, ele está... A senhora criou o site e os objetivos, na verdade, explica pra gente o que é que o emprego inclusivo. O objetivo é mediar a contratação da pessoa deficiente. Então, aproximar a pessoa que apresenta algum tipo de deficiência com as empresas. O empresário é essa pessoa. Esse é o objetivo maior. E que tipo de deficiência está incluso nesse projeto? Todos os tipos de deficiência. Por exemplo, todos. Deficiência física, deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência mental também. A pessoa com deficiência mental também pode se cadastrar. Só que nesse caso, nós vamos encaminhá-la pro capacite, que é da APAI. Os outros, nós temos, assim, uma pretensão de atuarmos com essa pessoa que já tem um ensino médio, um ensino superior ou que esteja cursando. Porque nós observamos dentro da universidade um número muito grande de pessoas com deficiência cursando. Cursos superiores. E daí, fazer o quê? Se eles não têm uma empresa própria, como é que eles vão ingressar no mercado de trabalho? Isso a senhora observa hoje, mesmo com o curso superior, o deficiente com dificuldade de ingressar no trabalho? Sim, com certeza. Se a deficiência é um obstáculo para ele? Não é a deficiência que é um obstáculo. É a visão da pessoa que não é deficiente, que não tem nenhuma deficiência, com relação às potencialidades. Para ele se torna um obstáculo, para ele? Para ele, sim. Há uma cultura, né? Essa cultura, ela precisa ser trabalhada, precisa ser o empresário, a própria sociedade como um todo, precisa ser conscientizada para que nós possamos ver a potencialidade das pessoas com deficiência, não a dificuldade que ela apresenta. Até porque, dependendo da deficiência, cada um vai se adequar à condição de trabalho que ele tem, apesar do problema físico ou mental. Às vezes eu escuto assim, dos empresários, né? Ah, eu não... na minha empresa tem X vagas e não encontro nenhum deficiente, né? Nenhuma pessoa com deficiência que possa se adequar a essas vagas. Daí eu digo, bom, mas essas vagas existem? Se não existe ninguém no mercado para ocupar essas vagas, vocês têm que criar uma vaga adequada para essa pessoa. Sim. Para que possa, então, fazer essa inclusão. Sim. A ideia, na verdade, que se criou esse site, esse emprego inclusivo, é proporcionar a essa pessoa o encaminhamento para que ele tenha mais facilidade de executar o trabalho. Sim. Nós estamos criando no site um espaço que nós intitulamos parceiros da inclusão. Então, o empresário que tiver interesse, ele vai entrar em contato com a gente, vai pagar uma taxa mensal, no site vai ter um espaço exclusivo para ele colocar o logo, o nome da empresa, algum caractere da empresa, e ele vai pagar essa taxa mensal e ele vai ter acesso, então, ao nosso banco de dados. Então, ele vai poder escolher o perfil, vai ter acesso a e-mail, telefone da pessoa, então, toda a parte de cada recrutamento e até mesmo seleção, o próprio empresário vai fazer, sozinho com a equipe da empresa. Se ele quiser algum outro tipo de serviço, a exemplo de uma consultoria específica, um treinamento, uma palestra, ele pode contatar com a gente, terá outro tipo de custo e nós podemos prestar esse serviço. Mas, a princípio, ele não vai precisar pagar algo, ah, eu só, no caso, se eu tiver acesso às pessoas ao cadastro do emprego inclusivo, eu obrigatoriamente tenho que fazer todo o processo de seleção com a equipe do emprego inclusivo. Não. Até o objetivo é que o empresário seja bem autônomo com relação a isso. Tem liberdade. Tem a liberdade, ele entra, ele... Só que daí ele vai ter que ter, vai ter que pagar essa taxa e essa taxa, na realidade, é para manter o site. E é uma taxa muito alta ou não? Não, em torno de 50 reais, nós estamos pensando agora. Falou simbólico, então? Simbólico, simbólico. E essa taxa ainda o empresário vai poder mostrar para o Ministério que ele está fazendo alguma coisa. Claro. E hoje tem essa questão. E como é que tem sido, professora, essa questão? Candidatos têm aparecido bastante? Olha, no site, nós trabalhamos com um grupo, não trabalhamos só com pessoas deficientes. Nós trabalhamos com um grupo bem amplo que eu digo que são os... Não os excluídos. Nós estamos mostrando o site, está sendo mostrado o site de vocês. A senhora pode... Certo. Então, nesse site nós temos pessoas com deficiência, jovem aprendiz, estágios, estagiários, pessoas com mais de 50 anos, voluntariado e recém-formados. Nós temos no site um número já em torno de mais de 70 pessoas que são estagiários, que buscam emprego. Infelizmente, pessoas com deficiência mesmo, nós temos 5, 7, 7 pessoas. Temos já 5 vagas também para essas pessoas, mas ainda não conseguimos fechar. Por quê? Ah, são empresas de navegantes ou tem alguma condição, né? Assim. E, infelizmente, ainda não conseguimos fechar. Mas, assim, existem vagas abertas para pessoa com deficiência. E existem deficientes querendo ser empregados. Agora, às vezes, realmente acontece. Nós temos uma pessoa que é deficiente física e, assim, realmente, algumas condições têm que ser facilitadas para ela. Agora, o que se tem de deficiente físico são cadeirantes? Não. Tem cadeirantes, tem pessoas que usam muletas, pessoas que não necessitam nem de cadeira de rodas e nem muletas, mas andam com dificuldade. Dificuldade, sim. Amputados, paralisados de um lado só, hemiplegia. Então, tem vários tipos de deficiência física. São vários? Paralisados cerebrais também. Também. Agora, o problema mental já é mais complicado para encaixar no trabalho? Olha, eu diria que até não. Porque, assim, se nós observarmos hoje, os supermercados, eles acolhem muito a pessoa com deficiência mental. Principalmente com síndrome de Down, né? Principalmente com síndrome de Down. Mas daí ficam naquela, naqueles serviços, né? Ali, ou boca de caixa, ou repositor, ou no hortifruti, né? Eu penso, a minha pretensão é auxiliar a pessoa com deficiência a ser valorizada no mercado de trabalho. Ele não se fixar apenas no trabalho da empresa, mas ter um crescimento aí? Sim, ter um crescimento. Perfeito. E, no caso, nós temos alunos do direito, nós temos alunos do curso de letras, temos alunos da informática, administração. Então, por que que essas pessoas que estão cursando uma universidade vão ter que trabalhar no emprego aquém? Não, vão trabalhar dentro do curso que eles quiserem. Então, se ele chegou a... Se ele teve capacidade de fazer um curso superior, é uma demonstração que ele tem capacidade para executar um trabalho. Não, mas a pessoa com deficiência, ela não significa que tenha algum problema... Mas existe essa barreira, às vezes, né? Existe, existe. Principalmente, às vezes, quer ver, com relação à pessoa paralisada cerebral, né? Tu olha, a pessoa tem dificuldade para falar por conta da paralisia cerebral, né? Que afetou a linguagem e tudo mais, a área da linguagem. E as pessoas olham e já acham que ela tem algum problema cognitivo, quando não tem. Mas são até mais inteligentes do que outras pessoas. Sei, sei. Por isso, foi criado esse emprego inclusivo que proporciona essa condição, né? Agora, a pessoa que procura paga a taxa também? Não. A senhora falou... Não paga nada. ...que o empresário sim. O empresário sim. O empresário sim, por quê? Porque se ele não pagar uma taxa para nós e onde ele vai ter acesso, né? Vai ter benefício com isso. Ele vai pagar multa, porque se for uma empresa que tem mais de 100 funcionários, ela é obrigatoriamente, ela precisa ter no mínimo 1% de vagas abertas. Se ela não tiver, ela vai pagar uma multa. Como é que faz os contatos com vocês? Nesses telefones que tem aqui? Isso, ou pode mandar um e-mail, né? Para contato, arroba, empregoinclusivo.com.br. E o telefone 9965-0830. E o da Ana Paula também pode ser, não? A Ana Paula também, mas assim, atualmente... De preferência, de preferência, o 9965-0830, qualquer horário. Qualquer horário. Horário comercial, inclusive, principalmente. E o contato é no contato, arroba, empregoinclusivo.com.br. Isso. Ou então pode acessar as pessoas que tiverem interesse. As empresas também podem acessar o site e fazer o cadastro. Você não tem um endereço fixo ainda? Temos já, mas assim, estamos iniciando ainda, não. Mas aí a pessoa faz contato com você, de que maneira, aonde é marcado o local, existe um local? Sim, não, nós temos um local já. É aqui na rua, na Samuel Reus, no edifício The Office, no oitavo andar. Nós temos um espaço, uma sala comercial, caso precise, né? Ou então nós vamos até a empresa também, se necessário. Interessante, é uma inovação, na verdade, né? Sim, eu brinco que nós estamos num grande, numa grande floresta, que nós temos que abrir, né? É uma estrada. É um passos de formiga ainda, né? Mas nós vamos chegar lá. A senhora teve a ideia de alguém que já tinha visto esse trabalho em outro local ou não? Não, apesar de existir, né? Outros sites existem, em Florianópolis já existem, existem em outros lugares. Aqui na região nós somos o primeiro. O Capacite, eu acredito que vai fazer também um site para eles. Mas foi através do Capacite que a senhora teve a ideia? Não, não. Não? A ideia não. A ideia surgiu na época que eu trabalhava no Padef, na Univale, que tinha contato com pessoas deficientes e trabalhava mais com relação ao ensino, ao apoio, aos professores, né? E ali que surgiu, mas essas pessoas estão estudando para quê? Se não conseguem emprego. Mas algum deles, dessas pessoas, chegou a ter essa manifestação com a senhora, para a senhora ter esse pensamento, essa ideia? Ah, sim, com certeza. Não de dizer, ah, se tivesse um site, mas assim, dizer, pô, é difícil conseguir emprego, a gente não consegue, né? Então, daí na época, lá no Padef, eu fazia o trabalho por meio do telefone. Mas, eu digo, bom, hoje em dia a tecnologia está aí para nos ajudar. A senhora intermediava isso, então? Isso, já fazia essa mediação. Muito bem, nós estamos conversando com a professora Rosária Maria Fernandes da Silva, na programação desta noite, do nosso Câmara Aberta. Nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo, deste primeiro bloco, e já retornamos para dar sequência e ter mais informações sobre este assunto na programação desta noite. O intervalo é rapidinho, nós voltamos já. Estamos voltando com o nosso Câmara Aberta desta noite, aqui no nosso... na programação de hoje, conversando com a professora Rosária, a respeito do emprego inclusivo, ideia que surgiu e que está sendo colocada em prática, por isso ela está aqui com a gente conversando, para trazer mais detalhes. Na hora que estávamos no intervalo, professor, nós falamos a respeito da idade. Pessoa acima de 50 anos, ele já tem mais dificuldade de trabalho? Sim. Hoje nós temos já... Mesmo ela sendo uma pessoa capaz, tudo isso? Sim, capaz, com experiência, currículo, né? Mas, às vezes, se fica desempregado, né? Se não fica, não tem, não tem dificuldade nenhuma, né? Mas, se ele fica desempregado e, às vezes, desempregado por um tempo, ele acaba tendo dificuldade de reingressar no mercado de trabalho. Para isso, o seu projeto também inclui a pessoa com mais de 50 anos? Também tem espaço para cadastro. Dos dois sexos, tanto quanto como mulher. Isso, para cadastro dessas pessoas. Lembrando que a pessoa, ela não tem custo nenhum. Ela acessa o site e cadastra, só observa qual o campo que ela quer se cadastrar, né? E se cadastra ali, fica disponível. Uma outra forma de divulgação que nós temos também no site é para profissionais da área da saúde. Então, também, o profissional, ele tem um campo específico. Pode ser médico, nutricionista, fonoaudiólogo, psicólogo. Então, acessa ali, coloca os dados, telefone, e-mail, endereço, o que tiver. E fica ali. As pessoas, então, também podem entrar no site, né? Para, ah, estou precisando, não sei quem e tal. Então, ali é uma porta de acesso. No caso aqui da idade, a senhora está falando, eu me lembrei de um detalhe de um amigo que era funcionário de um banco há muitos anos. E chegou o momento, até nem chegou nos 50 ainda, está com 40 e poucos anos. Mas, infelizmente, de uma pessoa dedicada, né? Que, na época, ainda que não existia o chamado caixa eletrônico, hoje, nos proporciona essa vantagem. Mas ele era um profissional de caixa muito rápido no atendimento, né? Mas, infelizmente, teve sequência. Chegou a gerência de banco e tudo, mas acabou sendo dispensado. Por quê? Não só pelo fato da idade, né? Que entende a empresa que tem que abrir espaço para o mais jovem, né? Questão de vendas também, porque se não produzir também não continua. E pelo valor que vai gastar com o mais jovem, não é verdade? Contratar uma pessoa mais nova, ele vai, o banco vai pagar muito menos do que estava pagando para essa pessoa que tinha quase 30 anos de profissão. Então, esse fato também é uma dificuldade para a pessoa mais de 50, né? Com certeza. Mas, hoje, nós já estamos mudando um pouquinho a cultura, né? As empresas estão começando a ver os benefícios de contratar, então, essas pessoas com mais idade, né? Da experiência, jogo de cintura, né? Que, às vezes, o jovem não tem. O jovem, às vezes, tem muita teoria, né? Que passa muitos anos estudando, né? E, mas não tem a experiência que tem a pessoa com mais de 50. Aí, une-se o conhecimento, principalmente, à prática, né? Isso. Uma outra situação também que se percebe, principalmente, da pessoa com deficiência, ele também, aí entra a parte psicológica, né? De tentar tirar da cabeça dele que ele não é uma pessoa inútil. Pode, cria-se isso também na pessoa? Sim, as experiências dela fortalecem isso, né? Porque já tem dificuldade, vamos dizer, a pessoa com deficiência física, dificuldade de locomoção, dificuldade de fazer algo. Daí, tem dificuldade para encontrar emprego. Na escola, tem dificuldade, né? Por mais que se fale dessa inclusão, 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 quando entra na escola, às vezes, a realidade não é essa, né? Ela que acaba tendo que conseguir, tem que superar as dificuldades meio que sozinha. Então, isso realmente fortalece. Se está numa família, onde a família não apoia, não dá as devidas orientações, é bem complicado. E, principalmente, aquele que era normal e que sofre um acidente e fica um paraplégico. Com alguma sequela. Aí, cria mais problemas, né? Eu me lembro que eu entrevistava uma pessoa com problema de deficiência de visão. Ele não era, ele era, enxergou até os 18 ou 19 anos, depois teve um problema, perdeu a visão. E, ele até se torna, nas vezes que a gente conversa com ele, se torna até meio engraçado, né? Dos obstáculos que ele diz que encontra, passou a encontrar, orelhão na calçada, batendo no orelhão, etc, etc. Mas, ele fazia uma colocação correta, porque o cego, o cego, cego, já nasceu o cego, era uma pessoa, né? Aparentava-se uma pessoa inútil, influenciada até pela própria família. Mas, a partir do momento que se começou a abrir campo de trabalho, o cego, que era esmoleiro, passou a trabalhar também. Exatamente. A superproteção da família. Aí, entra aquela questão psicológica também, na nossa história. É, eu... De saber que ele é cego, mas não é inútil. Com certeza. Psicológica e de aprendizado mesmo, porque é reforçado que ele não consegue fazer nada, ou consegue tudo, né? Dão pra ele, na mão. Não ensinam a fazer, porque precisa, no caso do cego, ou qualquer tipo de deficiência, tu precisa, ou independente de ser deficiência, Se eu entrar aqui pra trabalhar aqui, o senhor vai ter que me ensinar? Olha, tem que fazer assim, tem que fazer, né? De uma outra forma. Isso não pode fazer, né? E a pessoa com deficiência é a mesma coisa. Daí, algumas famílias não ensinam isso. E acaba que a pessoa... Você não se dispõe, não se dispõe. Aí, o emprego inclusivo faz esse trabalho? Faz. Assim, se nós nos propomos também a fazer trabalhos com os familiares. Vamos que a empresa queira montar um programa. Olha, porque a gente observa que muitas pessoas não trabalham, muitas pessoas com deficiência, por conta das famílias mesmo. Ah, tenho medo. Ah, não quero. Ah, ele vai ter dificuldade. Então, tem que trabalhar com essa família, pra que ela possibilite à pessoa com deficiência uma certa autonomia, pra ele poder entrar no mercado de trabalho. Então, nós também podemos fazer um programa desse. Muito bom. Aqui a senhora fala pessoas deficientes, jovem aprendiz, pessoas com mais de 50 anos, estágio remunerado para universitários e também... Serviço voluntário, universitários recém-formados. As opções são as mais variadas. Isso. E agora nós temos um outro que é pra pessoas que têm formação técnica, né? Ou profissionalizante também. Também podem acessar o site e se cadastrar. Aqui na Câmara nós temos um exemplo de uma pessoa que é cega, né? Que trabalha... São duas? É. O vereador, temos um exemplo que é o vereador, o vereador... Marcelo. Marcelo Verdo, mas eu não chego nem no caso do Marcelo. Aquele outro senhor que eu encontro, hein? Vanildo, que eu encontro quase que diariamente quando estou chegando aqui na Câmara, ele com a bengalinha dele no corredor e vai passando sem nenhum problema. Ele trabalha no setor aqui, inclusive, de... Setor de compras, você vê. Entregaram a ele e executa e muito bem. Com certeza. Mas aí, eu lhe digo assim, ó. A sociedade quebrando barreiras, né? Olhando para a pessoa com deficiência, não olhando para a dificuldade. É claro que precisa olhar para a dificuldade para tentar corrigir, vamos por. Uma pessoa que é deficiente visual, tu precisa olhar, saber quais são as dificuldades dela para poder organizar o espaço onde ela vai trabalhar. Agora, tu tens que olhar para a potencialidade dessa pessoa. A capacidade que ela tem de executar. Eu tenho uma aluna que também é cega e nós fazendo um trabalho, estamos desenvolvendo um trabalho na PAI, que é uma feira de matemática, muito legal. e estávamos desenvolvendo um trabalho manual, né? E eu disse para ela, tu queres fazer? E ela disse, quero, eu posso fazer. Só a senhora me diz aqui direitinho como é que é e tal. Eu dei na mão dela, expliquei como é que tinha que fazer e ela fez perfeitamente bem. Então, os olhos dela eram o tato, né? E algumas coisas eu ainda brinquei, meu Deus, se eu fosse fazer isso, eu não ia conseguir fazer tão bem como tu está fazendo. Mesmo com os olhos, mesmo com a minha visão, no caso. Então, significa que a pessoa com deficiência, ela tem dificuldades? Tem, como nós também temos dificuldades. A questão é que a dificuldade da pessoa com deficiência, às vezes, é mais aparente. E a nossa a gente consegue esconder. E a pessoa é capaz de... Sim, é capaz e, olha, é impressionante. Eu tenho conhecido pessoas que são deficientes, que superam, né? Também não dá para colocar a pessoa com deficiência, ah, naquele patamar de, ah, é... De repente, ah, consegue fazer tudo, ah... Tem a limitação também, né? Ele tem a limitação. Assim como nós normais também temos. Tem dificuldades, tem alguns que são malandros, tem alguns que tem, né, ah, que não querem e tal, se atiram nas cordas por conta, muitas vezes, da própria sociedade e da família, que superprotegeu, que não deixou fazer, que deu tudo na mão, né? Daí, quando fica mais velho, realmente, olha... Ficou viciado naquilo ali. Claro, mas isso qualquer um, né? Tu tem um filho pequeno, tu faz tudo para ele. Acorda, dá o café, lava a louça, faz... Quando ele é adulto, ele vai sentar, né? Vai olhar para a mulher, não vai tomar o café, não, tu não me serviu. Não aprendeu a fazer. Ou ficou preguiçoso. Com certeza. Se habituou. Como é que funciona, professora, dias e horários, como é que funciona? Não temos, assim... A princípio, o site é aberto o tempo todo, né? Pode acessar. Precisando, pode entrar em contato por e-mail, que eu respondo na hora, em seguida, né? Nós estamos montando uma equipe de estagiários, então, podem estar fazendo isso também. Os empresários que tiverem desejo, interesse, né? Podem entrar em contato com a gente. Nós explicamos, se precisar, se quiserem marcar um horário... Fazer uma visita pessoal também faz. Fazer uma visita, nós vamos, né? Se a pessoa que tiver interesse também, olha, tem dificuldade, né? Pode entrar em contato, nós explicamos, se precisar, a gente marca um encontro também. Mas tem percebido na visita do site de que as pessoas têm demonstrado interesse? Tem, tem demonstrado interesse. Pelo menos a curiosidade. Nós precisamos também que as associações entrem em contato com a gente. Para cadastrar os seus associados nesse site. É claro que isso, a pessoa tem que ter interesse, tem que ter desejo de trabalhar, né? Muito bem. Professora, foi um prazer ter aqui na programação. Muito obrigada pela atenção. E que vocês tenham sucesso nessa empreitada. Muito obrigada. A gente volta já depois do intervalo com outro assunto aqui na programação. É rapidinho. É rapidinho.